Joga o jogo dos padrinhos mágicos. Tem esse jogo? Não sabia não. Não sabia que tinha jogo dos padrinhos mágicos não. A Ganesha vai me foder o jogo inteiro, certeza. Tá rolando o sorteio agora. A gente vai rodar ele assim que chegar na meta. Fora de Fortnite ou Messias? Depois dessa partida aqui? Demora pra entrar no jogo? Demora, mano? Caralho! Roda a manivela aí, bebê! Ih, nem rodou. Nem rodou. É o meu ADC por acaso? Ah não, ele voltou. Skyrim é igual a Lampira? Ah, o Skyrim eu joguei muito na época. Hoje em dia eu nunca joguei. Cursed? Sim? Violento realístico. É tipo um PUBG? Parece o Infestation das antigas. Sol de maniquim teleporte na solo. Você joga Stray? Mano, Stray parece um jogo maneiro de jogar em live. Jogar de gato? Meninais delaham asentas que Door-Z сумas. Aqui só pode tocar! Com estação se descobrirá! Não? Vocês vão ver se descobrir ou não vem aqui. Quem gosta do?" Ah não, assim. ri pathant chords, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Guias de iniciante. Lá eu dei dicas de 10 gotes para você começar a jogar, entre outras dicas. Mas são guias, eu acho, com o comando. Obrigado. Beleza, Nike Love. Hades? Hades? Ultimate aqui, Hades? Não? Não? A gente tirou o escape dela, a ult e o I, a 1000 bits? Era só clicar 4? Deplante. Deplante. O que é isso? O que é isso? Deu merda pra caralho Chegou um Sun Kong selvagem Que nervoso Que sofrimento vai fazer todo um buff Meu Deus, que sofrimento Que sofrimento Que sofrimento Que sofrimento Tô preso Morra F-Wave do Cronos, né? Ainda bem que não sou você Ah, eu peguei o Red Totalmente sem querer Obviamente, né? Obviamente foi sem querer que eu peguei o Red Quanto que é o Frost? A vista? 650? Ah, é meu maior inimigo novamente Parte 2 O Mid-Camp Ah, eu tenho um Asi do meu lado agora Ah, eu tenho um Asi do meu lado agora Ih, é meu back bugadão Não faz animação A minha ult é a porcentagem de HP ou a HP base? Ah, é a porcentagem de HP 15% do meu lado agora 15% do meu HP máximo Ô, louco, bicho Ô, louquinho meu Ô, louco, bicho Tá maluco? O que é isso? Ero Ai, ai Boas ultimates aí, bando de fira da puta Ai, porra Ai, o retângulo do caralho Meio merda isso aqui, né? Ou não? Parece meu merda, sinceramente Minha ult e minha 2 ia procar isso aqui Mas sei lá, aqui tem merda Eita, Nezeira, BR Hunkage, não? Puta fila de uma puta Por que ele não luta? Por que o meu menininho não luta? Boa, velho Hum Porra, esse aqui dava attack speed antigamente, por que ele não dava attack speed mais, velho? Muito subjando os caras é uma família, sempre unidos, né? Ninguém solta o pau de ninguém nesse time inimigo deles Deve ser jogando pintei, provavelmente Deve ser jogando pintei, provavelmente Só que ele aqui, ó, buceta, ó, ele morre pra caralho, ó. Ai, esse Sungkong tá de sacanagem, tá aqui de novo, velho. Ia meter! Ai, mano, ó, o Sungkong nem perigoso, caralho, velho. Olha, o último hit. Calma, mas ela tá sem dano, velho. Rouba! Ei, bom de obra, bom? Bom de obra ou não bom de obra? Ei, ué, 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 ué. Deltas abrazou, já é isso, hein, ó. Teste a meu Sungkong. Acho que vou fazer Berserk na moral Não dá HP, mas dá tá com speed pelo menos, né? O resto aqui dá por um meme de itens de defesa com HP Pega que vocês são um Kong filho de uma Ego, cara Ah, pega ladrão Você não pega mais não, pega? Pega, 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 pega Cadê a? Pega a porra do dano Cadê o meu dano do meu time? Finalmente mataram o filho da puta do Thor Tá quietinho hoje? É que são 11 horas da noite já, né? A galera vai dormir? Eu não tô com sono Só tô em live ainda porque eu tenho que fazer horas de live Para o fim do mês O que você fizer com o Cooldown no Erlang Shen Para spamar uma meia 2 e grudar no cara Toda hora Vai ser isso que eu vou fazer Vou fazer cooldown Aí eu faço a nemosidade e finalizo com, sei lá, o Toxic Blade Ai, merda de retângulo do caralho Ué, credo aí Vai, credo aí eltaria do ganeixo? Ah, entendi Agora eu entendi tudo Ah, retângulo do capeta Ai, eu ia meter Ai, mas essa Discord é uma filha de uma égua, cara Não é possível o bagulho desse Vai tomar no seu oculto, horazinho Mirar que esse retângulo não pegou em mim essa porra de retângulo, cara Vai time, mata todo mundo Aê, solzinha Dá-lhe a solzinha do manequim E F seu quadro, hein Seu quadro foi de berço, filho Ah, não tem speed, tá de sacanagem com a minha cara Qual o melhor personagem do jogo? E porque o barão? O barão é gostoso, hein O barão é bom de jogar Não, não tem HPP isso não, desculpa Na real, eu vou confiar na call Ai, torzinho não rouba Ai, torzinho Confira na call, rapaziada Nunca dê-me dentro dessa call Olha, na minha build eu tô com uma luva verde pica Nessa luva verde pica eu tô com um martelo congelante na minha mão E eu tô com um double peitoral Eu coloco um peitoral e depois eu coloco outro em cima do peitoral Porra, o cara é pica, né? O que é que um lencial seria? O que é que essa gota aqui é? Seria um Seria um pingente que fica no meu peito? O que é isso aqui? Ai, pega ladrão, pega Pega ladrão Ai, não para mais não Ai Hi 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 Meu time ligou o hack do nada, rapaziada Que porra é essa? Ai, tigrinho Ai, é o tigrinho Ai, meu time ligou do nada, rapaziada Tava todo mundo dormindo Agora tá todo mundo acordado Dele-ho, pipi Hum, aquela namoridade Isso aqui é também um pingentezinho? Será que é? É dois gaios pegando fogo Como é que seria a minha vestimenta Pra usar isso daqui? Acho que é um pingente, né? Roubaram meu quadra? Ah, roubaram meu quadra, filho E era um penta, hein? Era só seguir a... Nossa, olha o danosidade, filho Foda-se Não, muita de dano por extra Olha Três pinges de HP Esse tá louco Bolha agressiva Só que eu já tô com o pressupado, pô Toma, toma Toma, toma Toma, animosidade Animosidade, animosidade Vai tomando Nossa senhora Tô batendo, caralho Tô batendo todo mundo aqui Foda-se Vai tomando, vai tomando, vai tomando É uma... Carabit por aqui Tá falando comigo? Filho de uma puta Vem cá Ai, Fênix Pô, pegou, hein? Gostoso ali agora, hein? O que? Ai Fica frio aí Damn, boy O meu time ficou puto do nada, cara A rapazada ligou o hack Ligou o chucuro, velho Rapaziada, aqui Ai Vai pra onde, filho de puta? E você? É Tapa na cara do vagabundo, ó Essa build game fica muito roubada Quando você fecha a build, velho Olha o dano quando eu dei nele Na animosidade E nele também Cê besta, fi Acabou o jogo, eu acho Acabou Essa build game é meio sofrida de chegar no late game Mas quando chega é isso, né? É abalo É abalo na cara dos inimigos GG É abalo na cara dos inimigos